Olá, sou professora Deise e vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para o primeiro ano do Colégio Naus. Lembre-se de seguir todas as orientações, procurando um lugar bem tranquilo e limpinho para realizar as atividades e assistirem as videoaulas. E lembre-se de prestar bastante atenção em tudo o que for falado em cada uma de nossas videoaulas. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a aula de hoje. Feche seus olhos e orem junto comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esta videoaula. E eu peço ao Senhor que continue abençoando a cada aluno e sua família. E que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um, protegendo e guardando, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Vamos a nossa chamada. Então, na hora que eu disser o seu nome, você diga presente. Ana Sara Beatriz Esther Gustavo Júlia Kaique Camille Laís Letícia Lívia Miguel Rafael Rafaela Rebeca E Sofia Muito bem. Todos preparados para começar a nossa aula? Então, hoje vamos começar a nossa aula aí, parabenizando alguns alunos do Colégio Amaus. O primeiro aqui é o Gustavo. Muito bem, Gustavo. Você realizou a atividade que foi proposta em uma de nossas videoaulas, que foi fazer um barquinho aí, que foi a aula que nós falamos do presente, né? Que o menino iria ganhar um presente, isso mesmo. Então, olha, você está de parabéns. Você aproveitou ainda, né? E aí se refrescou, né? Na piscina. Muito bom. Nesse calor, não podemos esquecer também de beber água. Então, parabéns, Gustavo, por realizar esta atividade. Parabéns a você e a sua família. Muito bem. Gostei de ver aí a sua fotinha. Temos também aqui o Miguel, né? O Miguel também realizou a atividade que foi proposta aí. Nosso livro de gramática terminou. E eu pedi para fazer uma avaliação de como você se sentiu durante esse ano todo. E o Miguel mandou aqui falando que ele era como um papagaio, né? Está sempre interagindo aí, participando, né? Das atividades. Isso aí, Miguel. Continue assim. E pedi também para fazer um desenho, né? Para criar. Então, ele criou aí um desenho, né? De um coelho, né? Representando a sua avaliação. Muito bem. Coelho, ele é bem ligeiro. E isso aí, eu tenho certeza que você foi bem ligeiro aí nas atividades. Então, parabéns, Miguel e sua família. Amei a fotinha, hein? Agora, eu também pedi para que enviasse um vídeo falando do trava-línguas, né? Na nossa atividade também na videoaula. E o Miguel fez esse trava-línguas aí. Vamos ver como ficou o trava-línguas do Miguel? Então, vamos juntos ouvir aí o nosso coleguinha, o Miguel. Então, vamos lá, hein, Miguel? Muito bem, isso aí, Miguel. Muito bom o seu trava-línguas, hein? Vai treinando, treinando. E tem outros também no livro. Se vocês quiserem ir treinando, pode ficar à vontade. Parabéns aí pela realização do trava-línguas. Temos também aqui outro coleguinha aqui, que é a Ana Sara. Parabéns, viu, Ana Sara? Pela realização da atividade também. Nós fizemos aí a hora da avaliação. E ela diz também que ela parece um papagaio, um bem-falante participativo, interessada nas atividades. Muito bem, Ana Sara. Continue assim, hein? E aqui também ela desenhou aqui, né, um desenho bem criativo, representando sua avaliação. Amei ver sua avaliação. Continue assim, né? Porque assim você irá bem longe. Parabéns, hein? Ela também nos enviou o vídeo aí, né, do trava-línguas. Isso mesmo. Vamos ver como ficou o trava-línguas da Ana Sara? Então, prestem atenção e vamos ouvir. Trava-língua. Trava-língua. Aranha e a jarra. Aranha e a jarra. Debaixo da cama tem uma jarra. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra. Tanto a aranha arranha a jarra. Como a jarra arranha a aranha. Quanto a jarra apanha a aranha. Muito bem. Parabéns também, viu, Ana Sara? Amei o seu trava-línguas. É meio complicadinho mesmo. Mas vamos treinando. Que conseguimos. Porque o R, quando falamos muitas vezes o R, a gente acaba embolando a nossa língua. Por isso que se chama trava-língua. Então, parabéns aí, Ana Sara, para você e sua família. Vamos agora realizar algumas atividades aí do nosso livro de português. Então, peguem o livro na página 167 e abram para começarmos aí a realizar atividades. Texto 31. Hora de ler. Uai, professora, mas não tem nada para ler. Isso mesmo. Vamos já usar a nossa imaginação. Então, nós temos aí uma história, né? Uma história desenhada. E vocês terão que usar a imaginação para imaginar como seria esta história. Vamos analisar cada quadrinho. O primeiro quadrinho tem aí um menino, né? E esse menino, ele está enfeitando algo. O que ele está enfeitando? Isso mesmo. Ele está enfeitando uma árvore. Ah, já sei. É uma árvore de Natal. Isso mesmo. E no segundo quadrinho, ele está sentado aí, tirando a sua botinha. Isso. E no próximo, está mostrando aí, olha onde ele está colocando a botinha. Na janela. Será? Por que ele está colocando essa botinha na janela? Ah, mas olha para vocês verem. Está na hora de dormir. E quando ele foi dormir, prestem atenção e vejam o que aconteceu. Isso mesmo. Apareceu um gatinho. E depois, quando amanheceu, ele foi olhar o que tinha dentro da sua botinha. E quando ele encontrou, ele encontrou o gatinho. Olha para vocês verem que imaginação que nós podemos ter aí, né? Dessas figuras. Não é mesmo? Muito legal essa história. Vamos aqui realizar algumas perguntas relacionadas a esta história. Então, usem a sua imaginação aí e vamos resolver algumas atividades. Então, vamos lá. Hora de conversar e escrever. Número 1. Em que mês do ano a história acontece? Ah, será que é o mês do ano que está acontecendo essa história? Se ele está montando uma árvore de Natal, o Natal é quando? Ah, você sabe muito bem. O Natal é no mês de dezembro. Isso aí. E que data está sendo comemorado, então, nessas figuras aí, nesses textos aí que nós vimos? O Natal. Isso mesmo. Agora, prestem bastante atenção na questão 3. Por que o menino colocou a botinha na janela? Você sabe por que ele colocou? Ah, isso mesmo. Algumas pessoas pedem às crianças para colocarem alguma coisa ou botinha ou meinha na janela para ganhar um presente do Papai Noel. Ah, que legal. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele foi fazer é olhar a sua botinha. E qual foi a surpresa? Ele encontrou um gatinho dentro da botinha. Vamos à página 168 ainda. Questão 5. Em sua opinião, o menino gostou da surpresa? Como você sabe disso? Bom, olhando e analisando lá as figuras, parece que sim. Pois ele, quando viu o gatinho, ele deu um lindo abraço de felicidade e ele estava com um sorriso estampado no gosto. Então, eu acho que sim. Ele ficou muito feliz em ter um gatinho. Questão 6. Escreva um título para a história. Então, agora é a sua vez. Esta resposta é pessoal. Então, imaginem, voltem aí, né? A página do livro, observem a figura e vocês vão escrever um título para a história. Peça ajuda a mamãe, tá? Para que vocês possam escrever aí, qual título que você daria aí para essa figura, para essa história. Eu coloquei uma aqui. Eu coloquei, olha, um grande presente. Que era o que o menino estava esperando. Mas vocês podem colocar aí o título que vocês acharem mais interessante. Questão 7. Agora, escreva um nome para o gatinho e outro para o menino. Então, vocês irão escolher o nome para o gatinho e para o menino. Olha, eu escolhi aqui o gato Mimoso e o menino Léo. Mas vocês podem escolher o nome que vocês desejarem aí, né? Para os personagens da nossa história. Bom, agora voltando aí na página 167. Nós falamos aí, né? Nós demos um nome para a história. Nós demos também um nome para o gatinho e um nome para o menino. Certo? Muito bem. Agora, eu quero que vocês usem a imaginação de vocês. Eu já contei aqui, né? A história que eu imaginei. E eu gostaria de saber a sua imaginação. Então, observem bastante. Peçam ajuda mesmo a um responsável perto de você. Para você tentar realizar aí a história. Qual seria a imaginação que vocês tiverem quando olharem e observarem cada figura. Então, eu vou deixar isso aí tipar a casa para vocês. Eu gostaria de ver aí cada cartinha, cada história realizada por vocês. Usem a criatividade, hein? E escrevam uma linda história com base nas figuras da página 167 do livro de português. Eu sei que vocês são capazes. Bom, depois que vocês realizarem aí, fizerem a história, pode ser no caderno, no seu caderno de português. Pode ser também numa folha separada. E olha, tirem uma foto da cartinha, porque eu ficarei muito feliz em poder ler em nossa videoaula. Então, eu aguardo aí a história de cada um de vocês. Eu quero saber a sua criatividade. Combinado? Então, olha, chegamos ao final da nossa aula. Acredito no seu potencial. Até a próxima aula. E não esqueçam da cartinha, hein? Aguardo a cartinha. Junta uma fotinha aí bem legal, tá? Então, ó, um beijo pra cada um de vocês. E lembre-se, hein? Juntos no caminho certo. Transcrição e Legendas Pedro Negri